Calma Pedro Calma Pedro Vai, vai Foda! 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 Foi! Opa, oi! Opa, oi! Vamos para a cena, rapaz! Ei, oi, oi! Vai, vai! Oooo! Opa! Opa, oi! Ei, ei! Vai, vai! Opa, oi! Opa, oi! É, lei! Eu posso... Opa, por que euistes? Vai, vai! A calma é. Holam o sol, pa, gente. Levando com o ap Sul. Encfte na sala. Isso anda prescindo, eu sempre fazia duas para eles. Enquanto самых folks, Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá